Hey, censuradas! No vídeo de hoje, eu trouxe as dicas mais pedidas por vocês nos últimos meses. Se trata de novos conteúdos lésbicos pra assistir, tanto série quanto filme. Eu sempre leio todos os comentários de vocês, e mesmo que não dê tempo de responder a todos na hora, eu sempre levo em consideração o que vocês falam, anoto as melhores sugestões, e depois eu arranjo assim um tempinho pra responder pelo menos 95% deles. Inclusive, às vezes eu seleciono os melhores e coloco lá nos meus stories do Instagram. Então se você ainda não me segue, é esse que tá aqui na tela, corre lá. E continuem comentando bastante, porque eu adoro e é muito importante pra mim, tá? Eu vou começar por uma série que estreou em março desse ano, e já é super queridinha de vocês. Sério, vocês não imaginam quantas pessoas me pediram pra falar sobre ela aqui no canal. Então, cá estou eu, até porque eu não podia recusar um pedido desses que vai deixar vocês tão felizes, né? Com o título de Motherland Fort Sillen, o novo drama sobrenatural da Freeform chegou com tudo. Contando a história de um trio de bruxas que é treinado pra virar uma arma poderosa pros militares americanos. Situada em uma América Alternativa, onde as bruxas encerraram sua perseguição há 300 anos, fazendo um acordo com o governo pra lutar pelo seu país. A série segue três jovens, desde o treinamento básico em magia de combate até a implantação inicial. Nesse mundo, os papéis tradicionais de gênero e poder são invertidos. Tendo as mulheres mais dominantes na linha de frente, lutando contra ameaças terroristas que são familiares ao nosso mundo. Mas com táticas e armas sobrenaturais. Assim, o seriado mostra um matriarcado e reconhece abertamente que as mulheres são mais poderosas que os homens. Empieza o matriarcado. Pois é, essa ficção científica que mistura exército e bruxaria é centrada nas mulheres e está recheada de suspense. Mas não é só isso. Motherland tem alguns personagens queer e um casal lésbico que chamou bastante atenção dos telespectadores foi Rael e Skyla. A dupla, um tanto quanto rebelde, vai quebrar algumas regras e também terá cenas quentes. Mas não é só isso. Agora chegou a vez de um filme lésbico de quase duas horas que estreou no ano passado e é da mesma roteirista e diretora de Elena Undone e A Perfect Ending, que eu sei que são bem queridinhos de vocês, né? Na trama, a dedicada agente do FBI, Mackenzie, perdeu recentemente a sua mãe, que era sua melhor amiga e maior campeã. Desde então, seu comportamento se tornou irregular e ela acaba sendo suspensa do trabalho por conta disso. Frenética, bebendo horrores e super perdida, ela decide visitar uma cidade do interior que costumava ir com a sua falecida mãe. Chegando lá, ela conhece o Fred, um garotinho de 10 anos com necessidades especiais, que é muito sábio e vive seus dias em uma cadeira de rodas. Ele e a sua mãe, Samantha, acabam criando fortes laços com a Mackenzie, o que vai transformar bastante a sua vida. Mas essa amizade acaba virando um inesperado romance entre as duas mulheres e ele será bastante afetado pelos segredos da família. Este filme se chama More Beautiful For Have Been Broken. E aí, quer dar uma espiada nele? Bom, censurados, o vídeo de hoje foi o oposto do que eu costumo trazer aqui pro canal, né? Porque vocês que deram as dicas e eu só vim aqui repassar pra quem ainda não viu. Então, só queria agradecer por todos os comentários e sugestões que vocês têm deixado aqui no canal. E podem continuar, tá? Ah, e não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo pro YouTube saber que vocês estão gostando e indicar pra mais pessoas. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta, às 21h, sem falta, eu trago vídeos novos com muito controle do LGBT. Então, se você ainda não é inscrita, corre, se inscreve aqui embaixo, aperta esse botão vermelho e depois ativa o sininho de notificações pra você receber todas as novidades. Pra quem não sabe, agora eu também posto vídeos lá no meu IGTV do Instagram. É esse que tá aqui na tela. Então, toda semana tem vídeo novo. É só me seguir que eu vou adorar ver vocês por lá. É isso, um beijo e até logo. E aí